Desenho desde pequeno. Minhas primeiras memórias são de ficar a tarde inteira desenhando. No colégio, os professores acharam legal me encaminhar para a arquitetura. Fizeram um pouco de propaganda, acharam que eu tinha o dom para montar coisas, e eu realmente tinha, montava bastantes brinquedos tridimensionalmente em papel. Virei arquiteto, fiquei 30 anos fazendo arquitetura. Quando minha filha nasceu, a gente lia muito para ela e minha esposa. A paixão por literatura infantil juvenil nasceu um pouco daí. A filha lê muito hoje em dia. Primeiro a gente contava as historinhas que a gente pegava na biblioteca, os livrinhos que a gente comprava, daí para começar a fazer as próprias histórias foi meio que um passo, porque como eu sempre desenhei, as histórias vinham um pouco meio que juntas, né? Histórias e desenho. E a literatura é parecida um pouco com a arquitetura, né? Tem muita criação, muita elaboração de espaços, de personagens. Foi um caminho meio natural. Por incrível que pareça, as minhas referências literárias não são de literatura infantil. Eu gosto muito do Júlio Cortázar, Saramago, Thomas Mann. Mesmo sendo autores que não têm exatamente uma obra infantil, eu acho que eles têm um material muito farto para me inspirar. Eu me inspiro nas ideias desses autores e de vários outros, né? Mesmo eles não trabalhando com literatura infantil, nem juvenil. Por exemplo, Cortázar é uma literatura que extrapola o real, então é muito interessante colher lições desse autor, por exemplo, para a literatura infantil que necessita dessa fantasia, de soltar da realidade, né? Soltar os pés da terra. Outro autor que me inspira muito também é Bruno Schultz, um polonês, que também tem uma literatura bastante fantástica, principalmente recriando a infância dele, a infância que ele passou na Polônia com a loja dos pais, né? Essa fantasia que esses autores trazem para as obras deles, eu acho que eu aproveito um pouco para escrever e até para ilustrar as minhas obras. A maior dificuldade que eu sinto é na hora de transmitir a ideia de um original novo. No começo, quando eu comecei com a literatura mesmo, eu só escrevia, eu só escrevia, eu não ilustrava as minhas histórias, então para mostrar para algum editor, para fazer eles entenderem a ideia da obra, era um pouco complicado, então eu precisei mostrar as duas coisas, né? Ilustração e texto. Eu sou muito casados. Ainda hoje eu sinto um pouco de dificuldade nisso, né? De compartilhar um original com o editor, muito por conta também das dificuldades de mercado. Eu não sou um autor ainda, apesar de ter perto de 20 obras publicadas, eu sou pouco conhecido, eu sou pouco conhecido, então eu tenho uma dificuldade inicial de mostrar um original novo. Eu acho que, claro que um autor mais conhecido deve ter muito mais facilidade, não faço ideia, mas essa é uma das dificuldades que eu enumeraria. Agora, alegria é quando uma obra sai, ou quando eu tenho a oportunidade de ver um leitor final, uma criança, eu vou numa escola apresentar a obra, fazer um bate-papo com as crianças, e aquela emoção que eu sinto nos olhos deles, de conhecer o autor e por que eu fiz determinada coisa, é muito bacana isso, muito bacana, porque você está ali, muitas vezes escrevendo, 90% do tempo que você está escrevendo, ilustrando, você está sozinho ali com a sua obra, você não sabe como é que aquilo vai ser recebido, e quando você vai na escola, quando alguém te pergunta, uma criança te pergunta por que você fez isso, eu percebi esse detalhe que você colocou aqui, isso é, pra mim, é insubstituível, né, é uma alegria muito grande. A ideia pra escrever o Há uma gota de poesia em cada rio da Amazônia, que é uma obra em cima do turista-aprendiz do Mário de Andrade, surgiu mais ou menos há uns seis anos, eu estava elaborando o livro Cadê a Água do Mestre Aleijadinho, que era um livro comemorativo dos 200 anos da morte do Aleijadinho, e pra fazer a pesquisa do livro, eu tropecei várias vezes em frases, em estudos, em opiniões, críticas que o Mário de Andrade escreveu a respeito da obra do Aleijadinho, e, então, eu percebi que o Mário de Andrade, ele construiu uma figura do Aleijadinho, em 1917, mais ou menos, 18, quando ele viajou pra Minas Gerais, ele construiu essa figura que até então não era, não era muito percebida, né, pelos intelectuais da época, ele meio que construiu um personagem Aleijadinho, e eu fiquei com isso na cabeça, né, desde 2014, quando eu fiz essa outra obra, e quando eu cruzei com o Turista Aprendiz, né, eu fiquei com a ideia de fazer a mesma coisa que o Mário de Andrade fez com o Aleijadinho, de fazer a mesma coisa, quer dizer, criar um personagem Mário de Andrade. Eu percebia que a Macunaíma, por exemplo, era sempre recomendada pelos professores, né, estava sempre na lista dos livros que o aluno do Ensino Médio, acho que até os últimos do Fundamental, precisa ler. E eu achava uma obra complicada por essa idade. É uma obra pra você entrar de cabeça no Mário de Andrade já com a Macunaíma, eu acho complicado, eu acho complicado do... hoje mesmo, eu já acho complicado eu entrar na obra inteira, imagino um aluno que, né, que teoricamente não tem tanta bagagem literária, né, ele tem que ser bem guiado pra poder... pra poder curtir, pra poder saborear Macunaíma e outras obras do Mário de Andrade. E essa minha ideia foi nesse sentido, de tentar abrir uma porta um pouquinho, não mais fácil, mas uma porta que o aluno pudesse saborear mais esse autor tão complexo, né. E quando eu descobri o Turista Aprendiz, que é um livro muito divertido, é um diário muito divertido, que ele escreveu, primeiro numa viagem que ele fez pra Amazônia, e depois, dois anos depois, em 29, pro Nordeste Brasileiro. Então, principalmente nessa primeira viagem pra Amazônia, eu me diverti muito com esse livro. e comecei a entender Macunaíma de uma outra forma. Quer dizer, eu achei perfeito pra essa criação de personagem Mário de Andrade. Eu acho que se o aluno começar a ler, ou há uma gota de poesia em cada rio da Amazônia, antes de Macunaíma, ou de preferência até, depois de ler o meu livro, ler o Turista Aprendiz, ele vai entrar em Macunaíma com outra visão. E essa foi a minha intenção. Eu acho que alguma coisa, alguma coisa eu posso ter contribuído pra essa compreensão do Mário de Andrade. Todo o arquivo do Mário de Andrade, todas as peças, sacras, todo o material escrito, ele tá todo protegido lá no IEB, da USP, Instituto de Estudos Brasileiros. e era natural que eu recolhesse as impressões mais próximas que eu pudesse da obra do Turista Aprendiz. Folhas atirografadas, papeizinhos que o Mário de Andrade usou na viagem. Era importantíssimo que eu tivesse em mãos esse material todo, né, fotografias, ele tirou muitas fotografias da viagem. E, então, eu fiz essa, eu quis, fiz questão de fazer essa pesquisa no IEB, tirei bastantes fotografias também da, principalmente de folhas datilografadas do Mário, né, que, assim, me ajudaram, me inspiraram a dar a cara pro Almagota de Poesia em Cada Rio da Amazônia. Tem muito daquelas fotografias, principalmente das folhas datilografadas, no meu livro. E o pessoal lá é fantástico, né, os funcionários me ajudaram muito, literalmente despejaram todo o arquivo do Mário de Andrade na minha mesa, eu pude trabalhar à vontade, ter contato com o material mesmo, né, e quando eles souberam que eu estava preparando um livro infanto-juvenil com a obra do turista-aprendiz, eles ficaram realmente eufóricos, né, porque já era uma ideia deles fazer algo do gênero. pegar um autor, por exemplo, o Mário, que eles têm muito material lá, e abrir, abrir pro público, né, pro grande público. E quando viram que o meu livro era infanto-juvenil, eles ficaram mais felizes ainda, porque além de ser um... abrir pro público, ainda abre pra criança, né. e daí pra... pra uma parceria foi... foi realmente muito, muito fácil, né. Eles me convidaram pra... pra dar um patrocínio cultural no livro, e eu fiquei realmente muito feliz com isso. É engraçado que quando eu recebo os originais impressos de um livro novo meu, eu evito até de olhar pra eles, porque eu já olhei tanto pro... na época de produção, e de certa forma eu já tô quase enjoado do livro, né. Então, na hora que a editora me envia os exemplares, eu meio que guardo, deixo um tempo ali descansando, mas assim, é claro que é uma alegria enorme, mas a alegria é... é antes de eu receber os exemplares ainda, é quando eu finalizo o livro junto com a editora, né, quando a gente vê que resolveu cem por cento eu não digo, mas noventa e nove por cento daquilo que eu queria fazer, daquilo que a editora queria, que eu almejava como objetivo pro livro, a alegria é muito grande. Mas os exemplares eu deixo pra olhar um pouquinho mais pra frente, porque eu já tô meio enjoado de ver. Eu acho que eu não vou apreciar tanto quanto depois de um certo distanciamento, né. Eu tenho outro livro pela editora Abacate, que é um conto por um Guaraná. É um livro de contos. São sete contos. E a Lurdinha me deixou fazer o que eu quis nesse livro, tanto em termos de ilustração, quanto em termos de escrita. E isso acho que ajudou muito no resultado final. Aparentemente são sete contos isolados, mas na medida que você vai lendo, você percebe que alguns fragmentos de um conto entram em outros e há inter-relações entre eles, personagens começam a se repetir e aí quando você percebe, você tá numa oitava história. A editora foi muito positiva pra eu conseguir levar onde eu queria essa história. E assim, tem uma trajetória bem bonita esse livro. Ele chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti. Eu nem esperava que ele tivesse sido inscrito. A Lurdinha me mandou uma mensagem dizendo que ele era finalista. Fiquei muito feliz. Não tinha nem ideia de que ele tinha sido inscrito. É uma recordação que eu guardo com bastante carinho.